Alô pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui agora na cidade de Jales, especificamente na estação ferroviária, essa abandonada né, que é da série das estações abandonadas. Eu ia fazer um registro aqui e deixar no canal para você analisar, para você tirar suas conclusões. A gente tem bastante vídeo referente a isso né, as estações abandonadas e eu estou agora fazendo um tour por ela. Aqui é o rumo que toma conta, passo, bitola larga como podemos ver aqui, temos três linhas ativas ainda, os desvios ainda funcionam. Acabou de passar um trem agora pouco e a gente vai adentrar aqui para mostrar para vocês estação. Faz bastante tempo que está abandonada, ali a autoescola usa para fazer aula no pátio e nós vemos aqui a estrutura da estação. Olha, passa bastante trem por aqui mesmo, é bastante ativo, é o corredor de grãos mesmo do Mato Grosso para o litoral paulista, né, Baixada Santista. E aqui nós já podemos ver que tem também um barracão ali, escrito armazém. Eu confesso que eu não conheço esta estação da minha infância, né, que a gente está do lado de lá de Bauru, e hoje passando por cá eu quis registrar. Aqui bastante dormente, lá alguns vagões parados, quatro, quatro vagões a cinco vagões parece. E aqui a entrada principal da, eu vou chamar antiga e abandonada, porque é antiga e abandonada, né. Aqui nós estamos passando por onde o pessoal embarcava, desembarcava, é área de embarque e desembarque, mas está bastante abandonado mesmo. É uma estação pequena pelo tamanho da cidade, mais pilares que foram construídos há muitos anos lá atrás. E a gente pode analisar bem mais de perto. Bem mais de perto. Cidade de Jales, Jales. Aqui a Rumo ela ainda tem a concessão, claro, eles têm bastante coisa guardada aqui. E ali, como eu disse, o pessoal tirando o carto, ó, é uma área reservada para as autoescolas, né. E a estação ela é, falei que era pequena, mas não é tão pequena não. Ali nós podemos ver alguns vagões. Vamos descer aqui. Nossa, é bem larga mesmo, hein. A bitola larga é larga. A gente está acostumado com a métrica, aquela de Bauru lá, da Noroeste Paulista. Dá para ver o tanto que é diferente. Entendeu? E ali os vagões. O tempo está bastante nublado hoje. Olha lá, ó. Jales. E aqui fazendo um tour. Por essa estação. Que, lamentavelmente, é mais uma das abandonadas. Vagões parados há muitos anos. São cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um bem menorzinho, que parece de alto de linha, né, esse daqui. O vagão parece de alto de linha. Não sei há quanto tempo esses vagões estão aqui. Mas, não faz pouco tempo não. Faz muito tempo. Dá uma olhada só. Aqui é muita pedra, que o pessoal usa para fazer a manutenção da via. Engraçado. Isso aqui ficou quase que nem um museu. Né? Esses vagões aqui. A herança. A herança da lembrança. Sempre o lugar que tem estação é um lugar abandonado, né? Era um lugar tão ativo. Um lugar tão bonito. Hoje, virou essa sucata aiada. Só se usa o que se interessa. É a Rumo que tem a concessão aqui. Como eu disse, é um corredor de soja do Mato Grosso, do Goiás e assim por diante, que interligam nessas linhas. E... É um fluxo de trem muito grande. É um atrás do outro. É um atrás do outro. Ali na frente tem uma máquina também. É para fazer a geometria da linha. Gente, olha como é largo isso daqui. Olha, a gente observa bem a largura. Entendeu? Aqui tem uma trava de travagão, ó. Que eu encontrei jogada. Olha que interessante aqui. Essa linha também ainda passa ainda. Deve ser alto de linha, trem de manutenção. Né? Aqui os dormentes. Vou fazer mais um tour. Para você ver. Vamos retornar de novo para a área da estação. E as três linhas, como eu disse, estão ativas. Estão ativas. Vai estar subindo por aqui. Vai acabar de registrar o momento. Estou bem calmo na hora de falar. Não adianta a gente ficar com correria para falar. Porque fica ruim. A gente tem que falar com muita calma. Estou aqui na linha. Muita sujeira. Muita sujeira mesmo. Muita sujeira aqui o pessoal. Parece que tem algumas pessoas que moram, moravam aqui. Tem bastante coisa. Roupa pendurada, vasos e flores. Nesse momento não tem ninguém aqui não. Não tem ninguém. A gente vai terminando. Ali tem uma máquina na frente ali. Como eu disse, ela faz geometria da linha. Está parada. Está aguardando ordem. Está com as luzes acesas. O barracão ali do lado. E nós vamos despedindo já desse vídeo. Muita dor no coração, né? Mas fazer o que, né? Não é a gente que controla. Não é a gente que tem poder. São as autoridades. Não vou chamar de competentes. Porque são incompetentes mesmo. Isso aí a gente já sabe. Entendeu? E não vou falar que a rumo também é sem rumo. Porque ela tem que fazer o papel dela. Tem que fazer o papel dela. O que foi dado para ela. É para ela cuidar. Ela vai cuidar. Que é a via. Chegar perto dessa máquina. E terminar. Bem bonita mesmo. Bem bonita mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like aí, tá? Jales. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. É onde nós vamos terminar o nosso vídeo. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.